chegamos piranha alagoas dá uma olhada aí nessa escadaria consegue ver rapaz do céu eu acho que eu vou subir lá não tem só aquela não tem mais uma aí ó estão vendo o motor não tá aqui mas nós vamos encostar eu acho que para lá ali tem ponte de energia e água mas dá uma olhada nesse rio meu povo consegue ver se não sei se consegue ver a água tanto que é clara bem na beirinha aqui ó pessoal olhe na água tanto que é clara isso é piranha vamos ver se nós podemos ficar por aqui se vai ser por lá onde que nós podemos ficar ali parece um ponto de energia vamos correr para ver e a dana já nos kodak mas que lugar bonito hein quem imaginou dois caipirão velho do barreto de guerra aqui no tal do lagoas piranha vamos embora vamos ver o que tem a fazer nessa cidade mas a hora que que nós chegou aqui eu fui para o rio nem vou demonstrar para você dá uma olhada nisso cara nós vamos dormir aqui restaurante piscaria pelos sertões pelos sertões a igrejinha lá em cima no pé da igreja nós vamos dormir hoje vamos marcar esse ponto no overlander vai lá e olha aí o rio cheio de peixe cheio de peixe você sabe que eu sou perigoso no tal da pescaria né Bora para pescaria só que amanhã vai ser dois não vou mais não tarde ser aqui na e como que é o nome da cidade esqueci a dana vai deixar marcado deixa aí dana e vai lá no Instagram pessoal do Instagram de aviões que vocês aí se fica marcando não vem em tempo real onde nós tá se quiser bater quiser bater um papo com essa motorhome bora vai no Instagram segue aqui ó tá aqui ó lá o pessoal de aviões que vocês lá em tempo real não faço isso e gravado não tá isso meu em tempo real tá no Instagram vocês vai saber onde nós estamos o YouTube que demora mais tempo ele e olha que final de tarde aqui agora só batendo as montanhas eu já tirei um punhado de Kodak também vai lá no Instagram lá que o pessoal já viu e esse aqui é o nosso quintal nos próximos alguns dias não sei não sei quando nós vamos embora daqui beleza daqui um pouco eu mostro mais uma cidadezinha como que é massa que a noite de piranhas olha a igreja é lá em cima lá vocês estão conseguindo ver é lá na ponta do meu dedo lá vamos subir lá também para ver escadaria isso aqui é o centrinho não tem muito mais que isso aqui não tá vendo ó cada loja cada portinha dessa aí é uma lojinha bem top cheio de barzinho aí agora para nós aqui vai ser hoje é quarta feira da semana santa e depois da manhã sexta-feira santa né então diz que vai ter um umas reza aqui ele disse que é bem legal e vamos vamos ver que vai ter nós estamos aqui ó descendo aqui aqui é o rio ó bem aqui embaixo é o rio nós estamos bem ali embaixo vou mostrar para vocês a nós estamos a daiana tá por aí a mora aqui nós estamos dando uma vartinha piranhas alagão lá de cima agora ali é uma igreja tá vendo uma igreja ali lá outra deixa eu voltar aqui uma escadaria também eu não sei o que que é aquilo lá ainda parece que tem uns barzinho lá lá em cima tem mais cidade ali ó outra igreja ó outra igreja aqui outra igrejinha lá em cima aqui as escadarias no primeiro dia que nós chegamos nós tava aqui ó ficamos lá na frente então não tem nenhum motorhome hoje ó tá vindo as motos aqui ó tá vendo nós estamos lá de cima nós passamos aqui embaixo aos motorhome ou não nós estamos dormindo ali ó tá vendo o motorhome tá lá ó tá vendo ó a socorro lá e ali é o rio estamos dormindo do lado do rio são francisco de dia eu vou vir aqui andar na tarde que não andamos chegamos aqui faz dois dias né chegamos faz dois dias estamos andando hoje eu fui pescar a daiana tá ali mas é bem legal bem legalzinha a cidade ó olha lá em cima escadaria olha cidadezinha ali embaixo ó onde o pessoal fica ó lá tem outra igreja olha a lua olha a lua tá louca aqui no tal do piranhas aracaju motorhome aqui os amigos aí ó os amigos estão então vamos montar vamos montar ali o manual rapaz vai montar o motorhome também fala povo outro dia já é na hora do almoço e olha aí peixe frito ó o palmeiro que tá fritando né ó ó só o manuel que pescou e limpou não mentira ele só limpou quem pescou fui eu aí ó fritando a daiana fazendo uma comida ali né comida ali né ó e fala joia lá vamos roupa hoje o bicho pegou aqui eu lavei roupa hoje aí a galera mentirosa menina mas aqui um pouquinho tem peixe aí já bordo aqui beleza começando aqui hoje ó ó aqui gente você quer ver eu vou virar aqui para você tá vendo minha janela aí ó tá todo ferrojado para gente já comecei a lixar esqueci de filmar para vocês tá vendo então vou pintar isso aí vou ter que lixar tudo ela tá quebrada tá vendo que ela tá torta mas vai ficar assim depois arruma tá cheio de maresina vou pintar essa tampinha tá vendo vou lixar também vou pintar essa semana ela já acordado aqui ó ó a camílio e o valmir tá dormindo ó tá vendo cheio de ó ó tanto de ferrugem isso é tudo por causa da maresia e eu que fiz né canais de ferro então a maresia e eu marquei devia ter feito de alumínio agora é sete horas da manhã e o sol foi o sol estralando velho vamos terminar vamos terminar não vamos vamos lixar isso aí vamos pintar tem que passar papelão tudo vai dar um trabalho eu não vou ficar filmando não tem muita paciência não tá mais hoje hoje aqui para nós a segunda-feira tô cansado bora vambora para o dia aí depois eu vou mostrar para vocês como ficou vou voltar aqui só para mostrar de repente eu mostro a cor no meio do caminho mas no geral aí vai ser só no final mesmo e é o rio são francisco aí ó as balsas hoje é segunda-feira tá sossegado a igrejinha é que eu já subi lá né mostrei para vocês beleza bora podia ir piranhas alagoas é dia de trabalho hoje bora pronto já terminamos de envelopar e envelopar não e que esqueci o nome ó tá vendo adesivar adena colocou o papel aí ó lá na outra também aqui também aí eu vou pintar essa cortinha ali mostrar lá para lá que as dois lá não faz uma bosta nenhuma só fica me zoando aí tá vendo desse tipo já terminei aqui agora eu vou pintar essa bagaça aqui e vai ser a única vez vocês vai ver isso também na vida que nem cometa harley nunca mais não sei se eles vão ver eu pintando esse trabalhando bora daqui um pouco eu mostro é espetacular a pintura pensa até eu nem sabia que era bom para fazer degradê assim olha manja rapaz ao degradê na janela ó ficou filé para caramba ali na portinha que massa olha essa daqui então rapaz mas ficou filé hein aí não olha lá degradê ó degradê de jeito ficou rapaz mas ficou bonito para caramba velho só pensa olha só manau já quer que eu vou pintar a combi dele não moço eu não sou pintor não eu faço só para mim você é louco tio que degradê filé que degradê filé se vocês precisar dando vai deixar aqui ó meu instagram é só me chamar aí que eu vou fazer um degradê para vocês beleza bora pescar chega de trabalhar hoje limpinho cheirosinho já bonitão tomei banho e olha lá ó olha que beleza espetáculo agora o cara colocando para trabalhar de novo cara arrancar teto da van teto não suporte aí agora bora né vamos lá tirar ajudar agora os companheiros te falaram falei que não ia trabalhar mais aí ó hoje tem carnaval fora de época olha que massa eu vou filmar para vocês verem piranhas aracajú esse bloquinho o rapaz é piranhas é piranhas é alagoas essa porra e é um bloquinho que amanhã faz 100 anos é tradição deles aqui ó e vai e vai vindo de se dar é de família para família sabe descendente aí e aí e aí e aí e chegar aqui para vocês verem tem um bloquinho de carnaval aqui em piranhas alagoas é tradição deles aqui passa de família para família é de geração geração né faz 100 anos amanhã e eles estão comemorando aí ó aí ó bem legal bem legal aí nós tava aqui ó nós estamos dormindo aí ó são francisco aqui piranhas alagoas a igrejinha lá nós mostramos para vocês e hoje à noite eles estão aqui ó hoje é a festança deles aí bem legal pessoal interessante né cada cultura massa para caramba aí ó legal mas legal mesmo aí ó mais uma bandinha chegando ó é tradição deles aqui ó é tradição deles aqui ó não sei falar como é o nome não leia nessa parada aí ó ah esse aqui pelo jeito é só de criança aí aí eles vão pular esse bar que eu tava falando ó esse bar aí ó tem água energia wi-fi só conversar com o pessoal ali gente boa viu a Dayna vai deixar marcado na overlander aí ó e continua a bandinha aí deles e badge é um carnaval fora de app Beleza, olha o cabelo todo arrepiado, andando de moto sem capacete. Vamos na feirinha, cara, aqui é uma sexta-feira hoje, sexta e quarta, quarta e sexta, tem essa feira municipal aqui, bastante coisa, eu vou filmar pra vocês verem, todo mundo sem capacete, tá vendo? Já fui nesse supermercado aqui, eu achei de gente, vamos andar aí, eu vou filmando pra vocês aí um pouco, pra vocês verem como que é, vou ver se eu acho umas frutas aqui, umas verduras, que estamos precisando, olha os chapéus ali do outro lado ali, Vamos embora ver se a gente acha um chapéu, ó, é feirinha bem simples, mas tem um tanto de coisinha aí, tá vendo? Deixa seu like aí, que o pessoal fica me olhando e eu tô filmando, não tô nem aí não, vamos entrar no meio ali pra nós ver. Ali tem uns salgados, umas frutas, vou dar uma olhada, ver se eu acho, aqui acha muita carne solta assim, cara, não acha muita carne embalada a vaca não, é costume deles aqui, viu? Então vamos embora, vamos ver como funciona aqui, acabei de comer um salgado, tô levando uns limão, uma verdura e ó, as verduras deles aqui é bem frescas, viu? Tanto de pinho, tanto de coisa, bem legal a feira aqui, vamos embora, vamos descer agora, vamos lá pro Rio lá, e nós estamos indo subir a igrejinha, a igreja lá, e aquela, não, do lado, aqui é a igreja, e de lá, é a, é o barzinho, fica corrigindo eu não, Dana, cê é louca? Tá vendo? Bora, e olha, ó a Nina aí, gatinho preto, aqui a noite enche essas mesinhas, ó, enche, ó, lá em cima, uma passarela também, pra pra cima, que top, olha o tanto de mesa hoje, olha lá em cima, ó, lá em cima é um barzinho aqui, barzinho também, cheio de lojinhas, que cidadezinha agradável, cara, olha aí, souvenirs, lampião ali, cara, começamos, vamos ver quanto tempo eu levo pra, pra chegar lá, agora são 6, deixa eu ver, 6 e 5, na hora que eu estiver chegando lá, eu mostro pra vocês, porque isso é íngreme, viu? Cê tá maluco! Rapaz, subi um pouco aqui, tô cansado já, hein? Olha o tanto que eu subi, ó, tava lá embaixo, ó, lá na luz, e olha essa vista aí, isso aí é do outro lado que é o bar, ó, olha esse tadinho aqui, top, velho, bem bonito, agora, bora pra cima aí, ó, já estamos numa parte, subindo bem, olha o tanto, tô alto aqui, viu? Não cheguei ainda não, é, os motornamos tão lá, ó, ixi, a luz ali tá estrelando, mas o motornamos tá aqui, ó, ai, caraca, irmão, tô cansado, olha, lá em cima a igreja, vambora subir, eu tenho que carregar a mora, né, cara? Ai, olha lá, do outro lado, lá em 300 cento de grais, meu Deus, já chegou lá, ó, tá vendo eles? Ai, bora, vamos subir, desistir não. Correndo, manja, bora, vambora correr, subi uma escadinha dessa aí, ó, da hora. Rapidão, correndo, hein? Quem tem folha? Aqui é bem atrás da igrejinha, deixa eu ver se pra vocês vai ficar nítido, a luz está estourando ali, ó, deixa eu ver se eu tiro ela, ah, deixa eu diminuir, isso! Mesmo assim a luz está estourando pra vocês, vocês não vão conseguir ver. Mas, ó, aqui tem um mural, rapaz, mas tô cansado, hein, e aqui é, acho que é onde que o Rio São Francisco nasce, né? Olha a outra plaquinha lá, ó, a luz está estourando aqui, ó, ah, aqui, ó, tampei pra vocês verem, tá vendo? Tô morrendo, tô morrendo de canseira, amigos. E olha a vista de onde que eu tô. Top, né, cara? Graças ao bom Senhor Deus, ó, tampar a luz também lá pra vocês, ó. Do outro lado lá, ó, aqui é cento e poucos degrados, duzentos e poucos, e lá é três, quase quatrocentos. Eu vou ver se eu vou lá, e aqui é a igrejinha. Cansado, mas eu vim aqui pra filmar pra vocês. Beleza, pô, vamos subir lá, vamos ver se vai ser hoje ou se vai amanhã. Nossa, ficou ruim a imagem, né? E, ó, aqui dá pra vocês verem também a plaquinha aqui. A imagem também é feia, mas o pessoal ali, ó, o pessoal da igreja, vendo? Aí, ó, sentindo, tem as mesas, mais mesas. Que cidadezinha bem legal, aconchegante. Já do outro lado, lá em cima, lá, é um barzinho. E olha, lá em cima, rapaz, alto, viu? Partiu a estrada. Bora, o comboio tá aí na frente. Ó, a pracinha, foi bom. Enquanto dourou, e o comboio está na frente, aí. Nós somos o último da fila, aí. Beleza? Daqui um pouco eu volto aí, porque aqui a estradinha é bem curtinha, tem que prestar atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, não vai dar para vocês verem. Vamos lá. Tchau, tchau. Olha aqui e olha aqui. Mais um pneu deslocado. O tal do pobre não tem... Isso, na hora das gravações, essa buzinação. A rodovia é bem ali, ó. O tal do pobre não tem um minuto de paz. Cara, eu vindo agora, eu vi mais um pneu deslocado. Cara, esse pneu da X-Brie para a van não vale nada. Não peguei buraco Não bati em ponte, nada Tá deslocado Ele olha e fala, vou deslocar E faz assim, puta que pariu Que raiva Mas vamos embora, estamos na estrada Vamos juntar um dinheirinho e comprar outro pneu Um pneu desse também custa mil Mil e duzentos reais na data de hoje É abril de 2023 Então Duro Vamos embora, vamos pra cima, fazer o que? Tem que juntar dinheiro e comprar essa bosta desse pneu Um calor moço Tá meio nublado aí Mas a hora que aparece o sol Ele olha e rebenta Tá doido Vamos embora, vamos embora fazer nosso almoço Avantar aí, terminando de carregar Deu dois carrinhos de compra Primeira vez, vocês viram o preço aí Primeira vez que nós compramos desse tanto Beleza? Bora pra estrada Tchau 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 Tchau